Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu estarei falando qual, na minha opinião, é a melhor variedade de jabuticaba que existe. Para quem não sabe, existem várias espécies de jabuticaba. Tem gente que acha que tem só uma. Na verdade, existem mais de 60 variedades. Aqui no sítio, eu tenho 20 variedades de jabuticabas plantadas. Para mim, a melhor variedade que existe, pelo menos assim que eu conheço até hoje, é a jabuticabeira híbrida. Essa daqui. Por que ela é a melhor variedade? Por ser uma planta de pequeno porte, pode ser cultivada facilmente em vaso. Ela vai produzir muito bem se for cultivada em vaso. Por ser uma planta que, se você fizer uma mudinha aí na sua casa, se você fizer uma muda aí, em 5, 6 anos, ela começará a produzir. Diferentemente da sabarada, olho de boi, da poema, Tantas outras variedades que demoram em média entre 12 a 15 anos para começar a frutificar. Essa variedade é uma variedade precoce e produz praticamente o ano todo. Diferentemente da maioria das outras variedades que produzem só uma ou duas vezes por ano. Essa daqui, ela produz 7, 8 vezes por ano, em média. Eu fiz uma colheita aqui há aproximadamente um mês. E como vocês podem ver aí no vídeo, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês melhor. Ela já está cheia de botões florais novamente. Se você fizer uma adubação correta, de matéria orgânica, ou até mesmo adubo químico, ela vai responder muito bem. Ela vai produzir praticamente o ano todo. Eu falo isso porque eu tenho essa daqui já há algum tempo e ela produz o ano todo. Ela está plantada aqui, pessoal, só o pleno. Não tem nenhuma árvore aqui que faça sombra nela. As jabuticabeiras, em geral, elas são plantas que produzem melhor, se desenvolvem melhor. A sol pleno, elas não gostam muito de sombra, de locais que não pegam sol, pelo menos 4 horas por dia. Essa variedade de jabuticabe, ela produz os frutos bem grandes, um pouco maiores que os frutos da sabará. E os frutos são excelentes, são muito, muito doces. Eu, particularmente, gosto mais dela do que a da sabará, gente. Eu acho os frutos delas mais saborosos que os frutos da jabuticabeira e sabará. Existe outra variedade de jabuticaba que também é muito boa, gente, que é a jabuticabeira escarlate. Essa variedade, ela também produz várias vezes durante o ano. Ela praticamente produz 5. Produz um pouco menos que essa daqui, mas também produz várias vezes durante o ano. Também é uma excelente variedade de jabuticaba. Porém, muito pouco conhecida. É uma planta rara que poucas pessoas conhecem. Já essa variedade aqui, não. Essa variedade aqui, ela é uma variedade que está sendo bastante difundida aqui no Brasil. É a variedade que o pessoal mais está cultivando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Para você que ainda não é inscrito no canal, que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Fazendo assim, você estará me incentivando a fazer novos vídeos. Para vocês que já são inscritos, muito obrigado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.